Bruno França de Taubaté Maria Padilha, seu vestido flutua ao som do atabaque Maria Padilha no terreiro se destaca Ela gira com graça ao ritmo do tambor Maria Padilha, espalha seu amor Bruno França de Taubaté, fazendo uma homenagem a Maria Padilha Nas encruzilhadas, sua presença é sagrada Maria Padilha, sempre iluminada Com seus olhos de fogo, ela encanta e seduz Maria Padilha, rainha da luz Bruno França de Taubaté, fazendo uma homenagem a Maria Padilha No toque dos tambores, sua dança ganha vida Maria Padilha, em cada movimento é sentida Ela gira e fascina com sua graça sem par Maria Padilha no terreiro a reinar Bruno França de Taubaté, fazendo uma homenagem a Maria Padilha Com passos leves, ela flutua no ar Maria Padilha, sua presença é encantar Ela é a rainha da noite, da magia e do poder Maria Padilha, sempre a surpreender Bruno França de Taubaté, fazendo uma homenagem a Maria Padilha Seu sorriso é enigmático, seu olhar penetrante Maria Padilha, em todos os cantos é constante Ela dança e canta na luz do luar Maria Padilha, seu poder a revelar Bruno França de Taubaté, fazendo uma homenagem a Maria Padilha A noite é sua amiga, a lua sua guia Maria Padilha, na dança sua alegria Ela ama dançar, ela ama girar Maria Padilha, no terreiro a brilhar Bruno França de Taubaté, fazendo uma homenagem a Maria Padilha Seu manto vermelho e negro, símbolo de poder Maria Padilha, em cada movimento o seu querer Ela dança com paixão, sua força é sentida Maria Padilha, em todos os corações é bem-vinda Bruno França de Taubaté, fazendo uma homenagem a Maria Padilha Os tambores ressoam, sua presença anuncia Maria Padilha, em cada passo irradia Ela gira e brilha, com sua dança vibrante Maria Padilha, no terreiro sempre elegante Bruno França de Taubaté, fazendo uma homenagem a Maria Padilha